E aí galera, Leo Ximenez, editor do site Pedais e Efeitos, para mais um vídeo da nossa série Primeiras Impressões. Hoje vou registrar as minhas primeiras impressões sobre um Fuzz da Hudson Electronics. O Fuzz tem que ter esses controles, é um pedal super simples de se usar, volume, ganho, e um controle de tone que é treble and bass, agudos e graves, se regula agudos e graves no controle de tone. O Fuzz é baseado no tone bander Mk4, extremamente bem construído, bem acabado, cabelo simples, mas visual bem legal, uma ótima sonoridade, se você gosta de Fuzz, aquele Fuzz gordo, encorpado, rola muito legal, controle de tone é extremamente versátil, ele pode deixar o seu Fuzz mais ardido, um pouco mais magro, ou mais cheião, tem ganho pra caramba, é um ótimo pedal, bem legal, e em breve você vai poder conferir o review completo dele aqui no site Pedais e Efeitos. Beleza? Valeu, até a próxima!